Ei! De novo. Poxa, desculpa. Imagina. Mas olha, meu seguro é HDI. É só passar agora no HDI, bate-pronto e... Eles liberam conserto na hora. Isso. Você tem celular? Sim. É nove. Não. É pra baixar o aplicativo. Ele mostra onde fica o bate-pronto mais próximo. Ah. HDI Seguros é de bate-pronto. HDI Seguros é de bate-pronto.